Pra piloto tá soçando meu piloto Um copa de shows, cuidadores e amorosos Um homo, tudo de um ser precioso Um cajoso, um companheiro verdadeiro Me escutei um sem essência Precisa, perigoso, faz amor Sébia, não tem beija o meu novo dor Depois me beija de novo Se alguma coisa acontecer Você se anda com todo amor Celta, celta, pego as placa Vem, vem e vem devagar Te abençoas, pago as coبيões, Dusque-Pem- substituer Vem devagar em Tchdi-te, ebit, ebit M costs de armonious Cabe-choso Cabe-choso Cuidados de amoroso Dormoso Before right-ch Tratouido Carabe-choso Se esses planos Coisas perigo Faz amor Respeja no dedejo Se alguma coisa acontecer, você senta com o todopo Tá gritando, tá gritando DDS Vem, vim e desvagas señal, 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 señal DJ TV Jimmy EMI É o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil